Vamos falar agora de coisa boa, né? É, que bom, é a cerimônia de inauguração da nova sede da Delegacia de Polícia Civil na cidade Águas Formosas, no Nordeste Mineiro. Ah, a gente tá vendo a foto lá, ó, da cerimônia, né? Ele está de volta aqui com as informações. Fantone Pesso, não precisa nem dizer, Fantone, paz para Águas Formosas? É notícia boa, Fantone? É, né, como é dizer? É uma notícia tão boa, porque nós acompanhamos, a gente acompanha a região de Águas Formosas há muitos anos e, só para você ter uma ideia, há 20 anos a Delegacia funcionava em um prédio sempre que não lhe pertencia. Há 20 anos num prédio alugado e as instalações não tinham aquelas configurações necessárias para conforto e tranquilidade. Primeiro, dos funcionários, segundo, dos usuários. Então, tinha uma série de restrições. Então, era um local totalmente inadequado para o atendimento, para o trabalho dos policiais e atendimento ao público. Agora não. Agora é um prédio novo, próprio, foi adaptado para, com toda a segurança, conforto, acessibilidade para as pessoas que precisam de algumas necessidades especiais, também conforto e segurança para os policiais, para acondicionar armamento, para acondicionar aqueles materiais que estão em trânsito ali durante o processamento de uma ocorrência, inclusive, Nicometes. Essa nova delegacia está dotada do plantão digital, ou seja, os policiais quando chegam, a polícia militar quando chega para registrar uma ocorrência, não precisa mais viajar, ter que entrar lá na Bahia para poder chegar em Nanuque. Você sabia disso? Antigamente, você saía, a equipe da PM tinha que sair de Águas Formosas para poder chegar em Nanuque, tinha que quase ir lá na Bahia. Então, agora tem o plantão digitalizado, pode ser feito isso sem o deslocamento das equipes ali. E com detalhe, Nicometes, essa delegacia de Águas Formosas, ela atende Águas Formosas, Machacaliz, Santa Helena de Minas, Bertópolis, Crisólita, Umburatiba e fronteira dos vales que já está quase na divisa de Minas com a Bahia. Então, daí a importância. E ainda, Nicometes, é também a delegacia que é responsável pela segurança e pelas investigações de situações que acontecem em duas aldeias da etnia Machacali, a aldeia de Pradinho e de Água Boa. E a gente já falou por aqui, a gente já falou no Balanço Geral o respeito dessas ações de investigações de pessoas que praticam todo tipo de crime em relação às aldeias de Pradinho e Água Boa. Então, aí a importância dessa delegacia, da inauguração desse prédio e várias personalidades e autoridades foram homenageadas porque participaram desse trabalho. E o delegado regional de Nanu, que é responsável por essa delegacia, o doutor João Ferraz, o chefe do departamento, doutor Romulo Quintino, que são responsáveis pela gestão desse processo e que agora vai dar paz, conforto e tranquilidade para as ações de polícia civil. Então, vamos esperar agora, Nicomedes, que as ações de segurança em Águas Formosas sejam otimizadas. Conforme você gosta de dizer, paz para Águas Formosas e a região, Nicomedes. Ah, paz para a Polícia Civil, mais um aparelho sendo inaugurado aí, nova sede, né? O governo investindo aí na Polícia Civil, né? Durante o tempo sempre reclamei isso, né? A Polícia Civil foi deixada de canto, né? Foi alijada por outros governos, né? Agora, a gente tem visto aí, né? O tratamento de isonomia e o resultado está acontecendo. A Polícia Civil tem feito brilhantes trabalhos. Sabe, Fantoni, você citou aí o Plantão Digital? Um dos idealizadores do Plantão Digital, né? Se não o idealizador, é o nosso grande amigo e irmão, o delegado Vinícius Sampaio. Delegado chefe aqui da oitava região de polícia civil aqui da nossa região, né? Está aqui em Valadares, que atende essa comarca aqui. Ele que é o grande idealizador e foi para o estado de Minas, né? Tem evoluído aí esse projeto que é muito bom. Valeu, Fantoni, Perce e Vitor Cui. Um beijo no coração da turma aí, da Polícia Civil. A turma sempre me dá audiência sensacional aqui. Ah, isso é muito bom, muito bom mesmo. Obrigado.